Música 19ª edição do Raio de Alvalade Sá de Porto Covo, ao longo destes 19 anos, tornou-se a grande festa do BTT Nacional, um Raio com particularidades únicas que o tornam único, onde o principal objetivo de todos que participam é sentir a essência do BTT. O BTT Alvalade Sá de Porto Covo, ao longo destino, continua a organizar o Raio com os mesmos objetivos de há 19 anos atrás, a organizar um Raio onde o principal objetivo é somente o prazer de pedalar, não havendo tempos nem competição, conseguindo atrair desde os atletas mais experientes aos participantes menos experientes. Música A pacatez desta aldeia, neste dia, é literalmente invadida por milhares de participantes e seus familiares. A boa disposição, alegria e ilusão é patente em todos os participantes, minutos antes de se dar início, todos eles unânimes em afirmar que o Raio de Alvalade Porto Covo é a festa do BTT Nacional. O convívio, o passeio em si, porque acho que a zona é fantástica e a organização é muito eficiente. Acho que a maior parte do pessoal que cá vem, vem pelo convívio, pelo ambiente que se vive à volta deste evento. É de facto um evento do BTT, à raiz do BTT. Isto é uma loucura ouvir aqui o BTT de Alvalade, isto é um espetáculo. A diferença é o que a gente vê aqui, não é mesmo? Olha aí para trás e já estás a ver a diferença. É Portugal inteiro aqui. É muito bacana isto. Isto é muito bacana. Gostas do ambiente? Gosto, gosto, gosto. Todos os anos viemos cá. O que vais vir é a envolvência das pessoas, o convívio, a animação. Independentemente de tudo, a organização também é uma mais-valia para esta prova ter algum sucesso. Espero um dia muito bom. Um dia muito bom e que seja um passeio espetacular, ninguém se aleja e toda a gente se divirta, que é o mais importante. O que é que estás a achar deste ambiente? Um ambiente espetacular, mesmo espetacular. Aliás, já tinha ouvido falar muito e sempre falaram que Alvalade Porto Covo era um ambiente espetacular e era uma coisa magnífica. E realmente está-se a demonstrar isso. É a quarta vez que faço esta aventura. Este ano aí com um pouco mais de rapaziada. É sempre deslumbrante esta prova. Para mim já se tornou uma clássica. E o importante é o pessoal divertir-se, não ver azares e estar aqui na companhia deste pessoal todo. É a grande festa do BTT Nacional. Sim, isto sem dúvida é a grande festa do BTT. Não há forma de comparar este ride, esta festa, esta alegria com as outras provas que se fazem em Portugal. Há muitas maratonas boas, há muitas provas boas, há muitos passeios bons. Este é simplesmente diferente. Vem gente de todo o país. Começa a vir gente de todo o mundo. Eu já vi aqui ingleses. Já estive a falar com os espanhóis também. As pessoas vêm aqui para se divertir. Não há classificações, não há corrida. Quem vem faz o tempo que quiser, da forma que quiser. Passeiam e desfrutam dos trilhos e da amizade que esta gente de Alvalade tem. Eu não fazia ideia, tive ontem com a organização. São 300 pessoas que estão no campo. 300 pessoas para nos ajudar a chegar a Alvalade. Novamente, de ir daqui até Português e voltar a Alvalade. É fantástico. Parabéns ao BTT Alvalade e ao BTT Nacional. A imagem que se teve minutos antes de se dar início do ride foi impressionante. Este ano foram 2.800 participantes, 700 dos quais fizeram o regresso a Alvalade de Sado, completando neste dia 120 quilómetros. Às 9 horas foi dado início do 19º ride Alvalade Porto Colo Valvalade. Imagem impressionante do início do ride. Início sem grandes dificuldades. acessível a todos. Uma das imagens que fica, aqueles que participam no ride, é a passagem pelos arrozais. Imagens que são um autêntico cartão de visita da modalidade. O muito vento que se fez sentir neste dia e um ano sem chuva, fez com que alguns troços houvesse algum pó. Imagens que são um autêntico cartão de visita. Imagens que são um autêntico cartão de visita. Imagens que são um autêntico cartão de visita. Usلم muitos danos. Imagens que são o chão. Imagens que são ativos sendo um autêntico cartão de visita. Se inscreva no canal Se inscreva no canal O raio de Alvalade Porto Covo Um raio de acessível a qualquer praticante Entre ajuda, amizade e companheirismo Durante todo o traçado É visível entre todos os participantes O raio de Alvalade Porto Covo O raio de Alvalade Porto Covo O raio de Alvalade Porto Covo Na 19ª edição do raio de Alvalade Porto Covo Todos os participantes puderam usufruir do traçado Junto à barragem de Campilhas Estando-se já bem perto de outro ponto alto deste raio A zona de abastecimento da barragem de Campilhas O raio de Alvalade Porto Covo 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 Tchau. Música Paragem obrigatória no abastecimento de Campilhas, o ambiente aqui vivido é único durante horas e somente com 43 km percorridos todos estão rendidos a este ride. A organização está excelente, está sem palavras, está mesmo top. É pá, está giro, está giro, está uma dinâmica engraçada, gente por todos os lados, atrás à frente dos lados, está fixe. É sempre um prazer estar aqui no meio destes 2.800 participantes, está muito bom, está muito bom, só olhar aqui para este monte de gente é um espetáculo. É um espetáculo, a gente gostamos muito, por isso é que a gente vem todos os anos. É verdade, é mesmo top, top mesmo. Obrigado. Todos os anos é uma aventura e adorei, adorei. Estou a adorar. É verdade, isso é espetacular. É o roi roce do BTT. Eu acho que esta é a grande festa do BTT nacional. É pá, juntar 3.000 atletas com tantos clubes é complicado, mas digo-te, está aqui uma prova de quando se organiza bem e se vai ganhando alguma consistência ao longo dos anos. A prova está à vista. 3.000 atletas é tirar os chapéus desta gente. Parabéns à organização. Estão sendo servidos as 3.500 chandis. Isto é uma loucura. Toda a gente adora. 300 foram os números do staff para este dia. Foram servidos as 3.500 chandis de carne assada. Estes são alguns dos números astronómicos deste ride. As principais dificuldades estavam após a zona de abastecimento de Campilhas. Com a principal dificuldade, a passagem pela Serra do Cercal, onde todos os ultrapassaram com mais ou menos dificuldade. Mas todo o esforço foi recompensado pelos magníficos trilhos percorridos e pelas soberbas paisagens. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já se avistava o Atlântico com a Ilha do Pessegueiro e Porto Couve, mesmo ali a um passo. Momentos inesquecíveis para quem pela primeira vez participa neste ride. E aí E aí E aí E aí Outro ponto emblemático é a passagem pelo porto de abrigo de Porto Couve. Faltando a última dificuldade do dia, superar a última rampa, onde são centenas de pessoas que se juntam para aplaudirem a passagem de todos os participantes. Um ambiente vivido em Porto Couve é indescritível. Só os que participam e chegam ao destino o sentem e tornam este momento único. A opinião era unânime daqueles que chegavam a Porto Couve, todos eles rendidos à grande festa do BTT Nacional. Superou as expectativas, pensei que fosse mais areia, mas bom, impecável, espetacular. O ambiente também é muito bom, muita gente, espetacular. Gostei muito. A primeira vez que vieste? Foi a primeira vez. E era aquilo que esperavas? Sim, de tudo que me tinham dito, gostei. Quanto ao ambiente que viveeste aqui? Ótimo, ótimo. Gostei mesmo. Foi... vou voltar. Fantástico, adorei. Quanto ao ambiente? Fantástico, 5 estrelas, tudo. Para repetir? Para repetir, certamente. O que é que é acompanhar o marido? É bom, é divertido. É porque somos um grupo grande e é giro. É tudo. É tudo, é uma família. Não há algum, o tempo está a ser que eles escorregaram um bocadinho alguns arranhões, nada especial, nada de grave aqui, pelo menos. 2.800 pessoas, está a ser normal. Bem, perante a quantidade de corredores, eu acho que a porcentagem é baixa. Dos 2.800 participantes, 700 fizeram o retorno até Alvalade, concretizando os 120 km, pontos que ano após ano são aqueles que cada vez mais fazem o retorno. Um desafio pessoal para a grande maioria. por respiração para o belgrado. Todo mesmo que às vezes eles escramam o garco. Desgad manos por de ti. Um está jogada em verão o dia primeiro! Por quê, não é o importanteジø drawing que quedeu a gliinhos! Em Alvalade Sá dos participantes que completavam os 120km chegavam todos eles satisfeitos e também rendidos ao espírito do Ride. A organização também no final bastante satisfeita por todo feedback recebido. Muito bem, muito bem, um percurso muito engraçado, um bocado de pó, mas divertimos-nos bastante, que é o mais importante. Quanto ao espírito de Alvalade? Impecável, espetacular. Cheguei aí com o meu amigo João Arriaga, ele um bocadinho, mas chegámos bem e gostávamos muito. Para o ano estamos cá de certeza. Superou as expectativas que tínhamos habitados a ouvir falar. Para mim o Alvalade de Portugal foi uma surpresa porque foi a minha estreia. Adorei, o percurso estava bem marcadinho. É pá, foi altamente, altamente mesmo. Foi uma prova também de resistência um bocadinho, foram 120km e pronto, adorei. Adorei ter terminado isso com os meus companheiros. E o viste e superou as tuas expectativas? Superou, superou. Superou as minhas expectativas, não estava à espera de haver tantos abastecimentos e cada terrinha ter a sua maneira de receber os atletas foi muito bom. É o espírito do BTT, não há stress nenhum. É amizade, é amizade, a camaradagem. É sem stress isto. Tranquilo. Hoje é a quarta vez que faço os 120. O tempo hoje ajudou, não está muito calor. E é o espírito de camaradagem, como ele disse, é o melhor. Não ver tempos, não ver pódios, é o melhor. É verdade, de facto, o trabalho foi muito, são muitos dias, foram muitos meses, mas é gratificante chegar ao fim e ver que todos estão contentes. Certamente para o ano vão trazer os amigos, vão trazer familiares. Para nós é bom, é um orgulho. Penso que um pouco do nosso segredo é manter este espírito, não é de competição, é vertente de lazer. É para desfrutar, é para desfrutar dos trilhos, dos abastimentos, das paisagens, é do convívio. É esse o nosso objetivo e é isso que queremos manter por mais anos.